Uma forma diferente de fazer as sardinhas. Cabeça de sardinhas com esmagado de batalha. Atenção. Normalmente temos que fritar as sardinhas. Eu vou fazer diferente. Vou fazer no forno. Não gosto de ficar com o cheiro aqui em casa às vezes. Então, colocamos sobre um papel de cozinha uma cama de sal. De seguida, colocamos aqui as sardinhas sem cabeça ou com cabeça, como vocês quiserem. São essas sardinhas maravilhosas, fresquinhas do continente que temos agora. Gosto de fazer quatro, mas este é um prato ideal para fazer em quantidade e deixar preparados para quando nos visita a família. Vamos a ligar o forno a 200 graus e vamos a colocar as sardinhas durante 10 a 12 minutos. Aproveitamos o tempo do forno para fazer, obviamente, o escabeça. Vamos a colocar um fiozinho e um azeite. Não é muito do bom. Uma cebola. Uma cenoura, todas cortadas as rodelas. E vamos a alobrar. Uma vez que a cebola fica translúcida, vamos a acrescentar viñagre branco. Viño branco. E por último, uns graus de pimenta. Por último não, por quase último, diria. Uns graus de pimenta, mais ou menos, uns dois, três graus por cada sardinha. E vou acrescentar aqui umas colinhas de cuento para dar um sabor especial. Vamos a deixar reducir. Um bocadinho de vinagre e esperar pela sardinha. Um acompanhamento perfeito, ótimo para as sardinhas. Nes cabeças. Vamos a colocar um bocadinho de azeite. Um dente de alho picado. E eu cozinhei no micro-ondas, sim, obviamente, no micro-ondas, durante seis minutos, batatas. Foram esmagadas. A ver, temos aqui as batatas. Eu cozinhei com um papel film, com uns furinhos pequeninos, durante sete minutos. E agora vou colocar aqui. Vou juntar o alho e o azeite. E acreditem que o acompanhamento é perfeito para as sardinhas. Olha este aspecto das sardinhas. Agora, duas dicas muito rápidas. Colocamos em um recipiente, filetes de sardinhas, com muito cuidado, que não se partam. Assim. De seguida, temos o escabeche. Vamos a cobrir tudo. Ótima forma de conservar os alimentos. Isto pode ficar durante meses bem fechado no frigorífico. Ou, atenção, podemos servir na hora. Eu vou servir agora com um esmagado de batatas, para que vejam vocês como fica. Vamos ver aqui o esmagado, maravilhoso. Hum, cheiro alinho, que maravilhoso. É top, top, top. Tal como expliquei. Eu só vou servir agora dois filetes, só para que vocês vejam como fica isto. Para finalizar, com algo muito português. Umas folhinhas de coentro. E agora é só disfrutar. Beijinhos, até para a semana.